Fala galera, tudo certo? Espero que sim. Aqui tudo tranquilo, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Se tu entrar em qualquer fórum de galera de moto, ou se tu entrar em qualquer grupo de amigos que tem moto e perguntar como é andar de moto, provavelmente tu vai ter muitos feedbacks positivos sobre andar de moto. Nesse vídeo eu trago algumas verdades que talvez tenha gente que vai discordar de mim, e por mim, tudo bem. Andar de moto te dá uma sensação incrível. Conhece gente que talvez se tu não andasse de moto tu não conheceria, conhece lugares por uma outra perspectiva, simplesmente o mundo das motos é sim sensacional. Porém, tem algumas verdades, algumas coisas que nem sempre são ditas pra galera que tá querendo entrar no mundo das motos, e que é muito importante. Então eu trago essas verdades aqui, pra que antes de tu entrar no mundo das motos, tu esteja ciente de onde tu está te metendo. E lembrando que isso não é um vídeo pra te desmotivar, um vídeo pra fazer tu mudar de ideia. Não. São somente algumas verdades que sim, precisam ser ditas. Subir degraus. Eu quero abordar aqui nesse primeiro tópico a importância de subir os degraus. Uma moto pequena te proporciona uma bagagem de pilotagem, de técnica de pilotagem, que tu vai levar pro resto da tua vida. A moto pequena, ela te dá uma base. Ela aceita que tu cometa alguns erros, que talvez uma moto grande não. Então sim, subir os degraus é muito importante. Isso vai te dar uma base técnica pra quando tu chegar numa moto grande, tu não ter tanta dificuldade ou tu não passar alguns perrengues, ou até mesmo evitar que tu sofra algum acidente grave. Gastar dinheiro. Quando tu tiver uma moto, tu vai gastar muito mais dinheiro do que tu imagina. Moto, em muitos casos sim, pode ser muito mais barato do que um carro, pela questão da economia de combustível. Porém, manter a manutenção de uma moto pode sim ser uma coisa bem cara. Tu manter todas as revisões, dar a atenção devida a alguns pontos importantes na manutenção da moto, sim, pode custar dinheiro. Ainda no tópico da grana tem a questão dos acessórios. Quando tu começa a andar de moto, começa a pegar gosto pela coisa, tu começa a querer mudar algumas coisas na tua moto, colocar uma proteção, colocar um acessório diferente, mudar alguma coisa na moto. E isso tudo demanda dinheiro. Sempre vai estar em perigo. Quem anda de moto sempre vai estar em perigo. No momento em que tu sobe na moto, tu ligou ela e tu começou a andar, tu tá correndo perigo. Então a galera que anda na cidade tá sempre em perigo, o perigo é constante e tem muitos fatores que podem ocasionar um acidente, seja outros carros, sejam outras motos, pedestres, ciclistas, qualquer coisa que possa atravessar o teu caminho e te derrubar. Então como é muito fácil que é ir de moto, na cidade tu tá sempre em perigo, tu sempre tem que cuidar os outros, tu tem que estar sempre de olho nos teus espelhos, teu radar tem que estar sempre ligado pra evitar que alguma coisa se atravesse na tua frente ou que tu bata em alguma coisa e acaba se machucando, machucando alguém. Dia de chuva. Sim, o dia de chuva pode ser um pesadelo na vida de quem anda de moto. Andar de moto no dia de chuva se torna mais perigoso. Tu percebe que as pessoas, o ânimo das pessoas no dia de chuva, no trânsito, fica diferente. E ainda tem o agravante que no dia de chuva o piso fica mais escorregadio, toda aquela sujeira que tem no asfalto, ela fica mais escorregadia no dia de chuva. As faixas de marcação, elas têm um pó de vidro que é pra brilhar de noite ou brilhar contra a luz, que aquilo ali no dia de chuva vira um sabão. Então, sim, um dia de chuva, ele é mais perigoso de se andar de moto. A capa de chuva pode ser um pesadelo pra quem anda de moto. Porque se tu precisa ir trabalhar num dia de chuva e tu vai ir de moto, a capa de chuva é muito chato, é ruim de usar, é ruim de tu guardar depois porque ela fica molhada. Eventualmente, tu vai te molhar mesmo com capa de chuva, porque em algumas partes, seja a capa de chuva de nylon, ela tem as costuras e vaza, ou a capa de chuva de PVC, que ela gera algumas dobras que fazem com que canalize e entre água pra dentro da tua roupa. Colocar a capa de chuva, andar com a capa de chuva é um saco. E claro, pra galera que gosta de dar o rolê no final de semana, quando chove, na maioria das vezes, estraga o rolê. E esse último tópico é um dos mais chatos da gente falar sobre e é quase que uma certeza pra quem anda de moto. Você vai cair. Vai ter gente que vai entrar aqui e vai me falar Ah, eu ando há não sei quantos anos e nunca caí. Pode demorar. Mas uma hora, isso vai chegar. Quem anda de moto não escapa disso. Todas as pessoas que andam de moto tem que saber que no momento em que sobe na moto ela tá correndo risco de cair e isso um dia vai acontecer. É bom ter isso em mente. Na verdade, ter isso na cabeça, tu entender que um dia tu vai cair de moto até mesmo te ajuda a não traumatizar pra não acontecer que nem muitas pessoas que tiveram moto um dia que após a sua primeira queda venderam a moto. Isso acontece muito com pessoas que compram moto e aí, por algum motivo, caem e aí elas acabam traumatizando e vendem a moto e nunca mais sobem numa moto. Talvez pela falta de entendimento de saber que isso podia acontecer e que isso vai acontecer em algum momento. Quem anda de moto vai cair. E, cara, isso é normal. Faz parte de quem anda de moto. É muito fácil cair de moto e um dia isso vai acontecer. Então é sempre bom ter isso em mente. Mas, beleza, tendo dito tudo isso, eu só quero lembrar a vocês que a ideia desse vídeo não é desmotivar ninguém, não é mudar a ideia de ninguém. Eu não quero que tu, pessoa que esteja pensando em comprar uma moto, desista após ver esse vídeo. Não, não é essa a ideia que eu tenho em mente. A minha ideia é só que a pessoa que esteja pensando em comprar uma moto, pensando em começar a andar de moto, tenha na mente essas verdades e esteja ciente que quando comprar uma moto, andar numa moto, todas essas coisas que eu comentei até agora podem acontecer ou vão acontecer. E isso até ajuda a pessoa a já se preparar para algumas dessas coisas, para a pessoa ter uma certa responsabilidade quando andar de moto. Então são apenas algumas verdades que precisam mesmo ser ditas. Mas, beleza, falei um monte de coisa, falei um monte de coisa talvez até negativa, mas eu gosto de expor um problema e também uma solução. Na verdade, o que eu vou expor aqui são algumas dicas para quem está começando no mundo das motos ou para quem vai começar. Então segue aí algumas dicas para quem está começando no mundo das motos. Primeira dica, cuide-se sempre e ande atento. Atenção é essencial para quem anda de moto, principalmente se for andar na cidade. Então, cuide-se bem, cuide-se sempre e ande sempre atento. Compre equipamentos de segurança de qualidade. Então, quanto melhor for o teu equipamento de segurança, talvez menor seja o teu machucado aí, o teu dano físico quando tu vier a cair. Outra dica é, use o equipamento de segurança. Mais importante do que tu comprar um equipamento de segurança é tu sempre usar ele. Outra dica é, nunca ultrapasse o teu limite e nem o limite da tua moto. Isso serve para quem anda em grupo, com mais amigos, ou até mesmo para quem anda sozinho. Lembra disso. E a última dica, é uma dica que já me salvou de alguns perrengues aí na estrada, que é, tente aprender o básico sobre mecânica ou sobre a tua moto. Isso numa situação de um problema mecânico na estrada, ou que aconteça alguma coisa, algum perrengue que talvez tu possa, ali mesmo tu resolver, vai te ajudar muito. Talvez tu esteja numa estrada deserta, num lugar de difícil acesso. Então, tu entender um pouco sobre a tua moto, um pouco sobre mecânica, ajuda muito aí a galera que possa vir a ficar na mão num lugar difícil. E sabendo um pouquinho sobre mecânica, um pouquinho sobre a sua moto, talvez tu possa sair aí de uma situação difícil. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tu gostou, deixa um gostei. Se tu não gostou, quiser deixar um dislike, tudo bem. Mas se puder deixar um feedback nos comentários, vai ser muito bom. Que aí eu vou saber como melhorar os vídeos. Convido vocês, quem não for inscrito, se inscrever no canal. Dá uma olhada também nas playlists Aventura, Dicas e Diário do Motociclista. Beleza? Então é isso. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!